Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel de Pinho e no vídeo de hoje eu vou mostrar como montar um Hackintosh para trabalho, programar, editar e até jogar. E eu vou tentar falar de tudo nesse vídeo, vantagens, desvantagens, qual hardware usar, falar do preço total e também no final vou falar sobre consultoria nessa área de Hackintosh. Todas as peças para essa máquina que eu usei e alternativas mais baratas estão na descrição, então confere aí. Lembrando que comprando pelo link que é lá do parceiro do canal, o pessoal da Terabyte, você ajuda o canal a continuar crescendo, a continuar produzindo esses vídeos que dão muito trabalho e são bem detalhados. E não paga nada a mais por isso, beleza? A Terabyte é parceira de ter longa data e ter um preço show. Inclusive, quem tiver algum problema durante a instalação e comprou a Terabyte, só mandar no e-mail aí que eu vou deixar na descrição com o número do pedido e sua dúvida que eu vou dar uma atenção especial. É um ajudando o outro, mas sinceramente, se você seguir o passo a passo aqui, não vai ter problema, beleza? Vamos começar então falando das peças. O principal para o nosso Hackintosh ficar redondinho é a placa-mãe, mais especificamente o chipset que ela usa. No meu caso, eu escolhi a Z490M da Gigabyte. É uma placa-mãe muito boa que, graças ao chipset 490, tem muita coisa que é compatível já com o nosso Hackintosh, como placa de rede, saídas de áudio, USB 3.0, USB-C. Sem contar que a Gigabyte, né pessoal, e além da construção muito boa, tem uma qualidade top de linha. Para processador, um i5 de décima geração vai ser perfeito para jogar, programar e o principal aqui, editar vídeos. É um processador de seis núcleos com 12 threads que vai ter uma performance simplesmente fantástica. Mas se você quiser, pode optar por um i5 mais simples, um i3 mais barato ou até mesmo ir tudo cabuloso escolher um i7 ou um i9. Eu só recomendo pegar aqueles processadores que tem o final F, que aí você não tem a placa de vídeo integrada e fica sem o Quick Sync, que para editar no Final Cut faz falta. Como peguei uma placa-mãe da Horus, resolvi pegar um kitzinho deles também, de 16 GB, que é muito interessante, pois vem com quatro memórias. Duas reais, 8 GB cada uma, e outras duas que são dummies, vamos dizer assim, são burras, que são apenas para completar os slots da placa-mãe e tem, claro, os LEDs. Então fica bem preenchido, fica muito bonito na minha opinião. Podia ser quatro de oito GB totalizando 32 GB, mas não tem necessidade. Armazenamento, você pode escolher usar um HD mais simples, um SSD mais simples ou até mesmo um M.2 NVMe, igual eu vou usar, de 512 GB, 10 GB. Eu só recomendo, pessoal, usar o HD como disco principal, porque, olha, sinceramente, fica bem mais lento e se você for editar ou fazer coisas pesadas, não vai ser muito legal, ainda mais com o Mac OS, é um sistema um pouco mais pesado. Como esse processador não vem com cooler, eu escolhi um da Deepcool, bem bonito, não muito caro, que eu achei bem bacana, o dissipador grande dele, que vai ser capaz de deixar nosso i5 bem friozinho e o principal vai ser silencioso. Vocês vão ver no final, eu vou mostrar um take, o computador ficou muito silencioso. Inclusive, ele tá aqui atrás, funcionando, e não dá pra escutar nada. Instalar ele não é muito complicado, eu fui seguindo passo a passo do manual, montei até rapidinho, mas eu vou fazer um resumo rápido pra vocês, não tem muito erro. É colocar o suporte que tem atrás, passar os parafusos, travar eles no lugar, colocar o suporte de montagem no cooler, passar uma boa pasta térmica, que eu vou usar a Txil E5, o link vai estar na descrição, posicionar o cooler certinho e parafusar. Eu achei mais fácil tirar a ventoinha para parafusar, mas isso é uma dica, você viu que foi mais fácil pra você. E não é por nada não, eu achei que ficou muito bonito o cooler branco nessa placa mãe, e vai ficar muito bacana com ele ligado, vocês vão ver. Agora é hora de colocar tudo no nosso gabinete. E o gabinete, vocês podem escolher o que vocês quiserem, essa parte é opcional. Como foca mais performance, eu já peguei umas peças mais caras, tipo memória RAM e tudo mais, eu escolhi um da Ryotoro, que é um pouco mais simples, tem muito espaço, vai dar pra fazer uma organização legal de hardware. E a única coisa que eu não gostei, que vocês vão ver já já, é que ele não tem aquela tampa pra esconder a fonte. Eu acho que isso faz falta, eu acho que isso fica mais bonito, dá um charme mais profissional pro gabinete, mas como eu falei, é opcional, você pode escolher o que mais te agrada. E agora é a hora que vocês mais gostam, pessoal, a placa de vídeo. Eu também gosto dessa parte. Enquanto o processador tem que ser Intel pra ficar tudo redondinho, a placa de vídeo tem que ser AMD. Depois do High Sierra, a Apple parou de suportar os drivers da Nvidia, então assim, os RTX 3080 ou uma GTX mais simples, não vão ser compatíveis com o macOS. Mas você pode escolher uma RX 480, 570, 580, ou até mesmo uma igual eu escolhi, uma 5700 XT da Horus, que como eu falei, o objetivo é jogar também, eu quero fazer umas lives, eu escolhi uma plaquinha um pouco melhor, e essa 5700 XT que tem 8GB de VRAM é um monstro de performance, e o melhor vai ser 100% compatível com o Hackintosh. Como eu quero deixar esse Hackintosh um Mac mesmo, com AirDrop, Bluetooth, Wi-Fi e tudo mais, eu comprei uma plaquinha do AliExpress, que tem um preço bem legal, e já vem com uma placa de Wi-Fi original Apple, ou seja, é plug and play. Você vai colocar no conector PC Express da sua placa mãe, e o cabinho que vem nela, você liga uma ponta nela, e a outra ponta no conector USB 2.0 da placa mãe, como se fosse conectar uma USB frontal do gabinete, e vai funcionar, como eu falei, plug and play. Se você não quiser, pode usar a internet de cabo, que vai também funcionar nessa placa mãe, sem problema nenhum. Esse vídeo demorou um pouco mais pra sair, porque eu tinha comprado a fonte errada. Essa placa de vídeo que eu escolhi precisa de uma fonte de 600 watts no mínimo, e eu escolhi uma de 550. Pra não arriscar, o pessoal da Gigabyte, muito obrigado, pessoal. Eu falei com eles que eu ia ter que trocar a fonte ainda, eles falaram, não, peraí, eu tenho uma aqui no estoque, me mandaram uma fonte de 650 watts, selo 80 plus, PFC ativo, pra usar nessa build, e salvou. E fonte também não tem muito erro, pessoal. Sendo uma de boa qualidade, vou deixar umas que eu indico aí na descrição, e não vai ter problema, beleza? E agora com tudo montado, olha como ficou bonito. Mas ainda tem que instalar o sistema, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos usar o OpenCore pra instalar esse sistema. A partir da décima geração, o Clover ainda não está funcionando legal, mas eu vou deixar uma imagem que eu peguei com o pessoal da OS XR, que já já vou falar sobre eles, já está personalizada, funcionando assim bonitinho, pro chipset Z490. E a gente vai usar o Windows pra fazer o pendrive bootável, baixando um programa chamado Belena Etcher. É só baixar ele, tem pra Windows Mac, selecionar a imagem, selecionar o pendrive, tem que ser no mínimo de 16GB, e mandar rodar. Se der algum erro, feche, abre novamente, e tente de novo. Vamos instalar o macOS Catalina, pois no momento que estou gravando esse vídeo, o novo sistema, o Big Sur, ainda está em beta. Porém, vocês podem ficar tranquilos, que quando ele sair oficialmente, eu vou fazer um vídeo atualizando o Hackintosh, beleza? Não tem erro, é bem simplesinho mesmo, vocês vão ver. Eu não gosto de ficar usando o sistema beta. Primeira coisa, então, é ligar apertando DEL pra entrar na BIOS. Depois é ativar o modo avançado, e no final, colocar as configurações para padrão. E teoricamente não precisa fazer mais nada, mudar só uma coisinha, porém a gente vai configurar tudo. Primeiro, o CSM tem que estar desativado. O VT-D tem que estar habilitado. O XHCI também tem que estar habilitado. O modo SATA tem que ficar em AHCI. A opção gráfica integrada tem que estar em automático. E a única coisa que nós vamos mudar é na opção de recurso do Windows 10, colocar em outro sistema operacional, já que a gente vai instalar o Mac. Feito isso, é só salvar tudo, ligar o computador apertando F12, e entrar no pendrive bootável. Ao iniciar o pendrive, vai aparecer o menu do OpenCore. Você vai dar Enter na primeira opção para instalar o Mac OS Catalina. E se tudo der certo, estaremos na página inicial de instalação. Agora vamos em Utilitário de Disco, Vá em View, selecione para mostrar todos os dispositivos, selecione o SSD, Formate em APFS, e no nome coloque Mac OS. Igual eu fiz, para poder instalar os patches a certinho e facilitar a instalação. Agora, pessoal, é esperar o processo. Isso demora um pouco, depende da velocidade do seu pendrive, depende da velocidade da sua USB, depende também da velocidade do SSD ou do HD. Então, nada de ficar ansioso achando que deu pau ou que travou a instalação. Faça uma pausa, faz um cafezinho, vai jogar um joguinho enquanto isso, que demora um pouquinho mesmo. Aqui no meu caso, demorou cerca de 25 minutos, e depois disso, se tudo der certo, estaremos na tela de bem-vindo do Mac OS Catalina. Aí é muito simples, pessoal. Vamos colocar nosso nome, senha, podemos logar com o nosso iCloud, e em poucos instantes, estaremos na área de trabalho do Mac OS. Agora está tudo finalizado, falta o ajuste fino. Vamos abrir o pendrive, que tem a imagem, e na pasta de pós-instalação, e arrastar para a área de trabalho, o Clover Configurator, CCG. Depois extrair ele, e abrir, clicando com o botão direito, e indo em abrir. Na lateral, vamos em Mount EFI, e vamos clicar para montar a EFI, tanto do pendrive, quanto do nosso SSD. depois podemos abrir as duas, e arrastar tudo da EFI do pendrive, para a EFI do SSD, que vai estar vazia. Feito isso, pessoal, podemos tirar o pendrive, reiniciar a máquina, que ela vai botar sozinha, e vai estar funcionando perfeitinho. E tudo ficou funcionando, Wi-Fi, AirDrop, Bluetooth, inclusive vocês podem ver, eu estou usando um teclado, e um mouse sem fio, inclusive o mouse original Apple, e funcionou perfeito, com gestos e tudo mais. E eu achei que ficou até bacana esse setup, a base para carregar do lado da Samsung, que eu deixo carregando o meu celular, esse mousepad gigante, que eu comprei da Amazon, a caixinha da Blitzwolf, que tem um som sensacional, esse monitor da Water, que não tem a melhor cor possível, mas está quebrando galho, para fazer edições, e eu vou deixar o link de tudo, na descrição. Mas agora, o que interessa é, performance, como ficou a performance desse carinha aqui? Simplesmente sensacional. Sério, esse Hackintosh está um monstro. Você pode colocar, tudo o que você precisa, para trabalhar, começar a produzir, programar, editar no Final Cut, foi simplesmente fantástico, todo esse vídeo, está sendo editado, nesse Hackintosh, com takes em 4K, correção de cor, muita transição, e você pode dar play na timeline, que ela não vai engasgar nada, e vai passar bonitinho. O render, então, quando você manda renderizar o vídeo, simplesmente, muito rápido. E olha que eu peguei o i5, poderia ter pegado o i7, ou o i9, quem sabe, mas o i5 para mim, já está de bom tamanho. A placa de vídeo, pessoal, ajuda muito na questão, das transições, render de efeito, no caso do Final Cut, porque o render final mesmo, quando vai finalizar o vídeo, usa muito o processador, e uma tecnologia da Intel, que chama o Quick Sync. Por isso que fazer Hackintosh com AMD, até que dá, mas para editar no Final Cut, vai faltar o Quick Sync, e aí vai ficar bem lento, o render, o processo de finalizar o vídeo. Só de curiosidade, eu fiz um teste de benchmark, rodando o Geekbench 5, o Cinebench R20, e tudo mais, e nesse i5 que coloquei, ele deu mais pontos de performance, teve uma performance melhor, que um MacBook de 16 polegadas, core i7, de 6 núcleos, que custa 28 mil reais. Se eu fizer um teste da placa de vídeo, então, é até sacanagem, isso foi só do processador. É claro, pessoal, que o Mac tem toda a portabilidade, é um produto Apple mesmo, é premium, tudo feito de alumínio, e tudo mais, é de fato um Mac, cara. Mas, se você não precisa de portabilidade, que é performance, o Hackintosh é uma boa opção. Então, agora vamos falar de preço. Primeiro, eu poderia ter economizado em algumas coisas, como, por exemplo, ter escolhido uma memória um pouco mais simples, sem RGB, ter escolhido, às vezes, um gabinete mais simples, ou até economizado na placa de vídeo, mas eu peguei essa melhor, porque eu queria fazer live, tudo mais. Porém, o PC que eu montei, na época que eu montei, ficou em torno de 8 mil 400 reais. Esse carinha aqui, sem o teclado, sem o monitor, sem nada, só o computador. Se você pensar, que pela performance dele, eu ainda economizei quase 20 mil, igual eu falei, em relação ao MacBook, ficou um preço bem legal, e ainda tem a vantagem de você poder fazer upgrades. Tá com o processador lento, tira o i5, coloca o i7, coloca o i9, tá precisando de uma placa de vídeo melhor? tira essa, ou coloca outra placa de vídeo? Então, essas são as algumas vantagens do Hackintosh. Tem algumas desvantagens, que o hardware tem que ser escolhido, assim, com cautela. Infelizmente, não dá para usar uma RTX, ou uma SGTX, tem que ser placa de vídeo da AMD, e processador da Intel, com placa mãe, o chipset Intel e tudo mais, para ficar bem redondinho. Mas, sinceramente, eu acho que no final das contas, vale muito a pena. Agora, todo mundo deve estar querendo saber, consultoria na área de Hackintosh. eu não faço isso. Porém, o Romulo, lá da OSXR Tecnologia, faz isso. Inclusive, ele que em parceria comigo, eu fui passando, que eu estava tendo problema de feedback, me ajudou a finalizar o Hackintosh, e disponibilizou essa imagem para vocês. Então, se você tem, por exemplo, um notebook, está com problema de Hackintosh, dá uma olhada com ele, que ele já fez diversos Hackintosh, eles já tem até uma imagem pronta, que pode te ajudar. Mas, qualquer dúvida também, o espaço dos comentários está aí, eu posso tentar ajudar a responder vocês. Claro que, às vezes, se for muita dúvida, eu não consigo ver, mas sempre toda crítica, ou sugestão, eu gosto de dar uma olhada, eu gosto de responder vocês nos comentários, que é onde a gente consegue interagir também. Beleza? Eu achei que ficou muito legal esse Hackintosh, vai ajudar demais nas edições, fazendo lives, que eu quero começar já já. E lembrando que eu ainda vou fazer um vídeo, atualizando para o Big Sur, e também, dual boot com Windows. Então, se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, para não perder esses vídeos. Beleza? Mas é isso, cara, esse vídeo deu trabalho, mas eu acho que ficou bem legal, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui, e até a próxima, pessoal!